Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar aqui, né, os dados, eles são um grande símbolo aí dos jogos de tabuleiro, né e assim, a mecânica mais conhecida aí, aquela que você rola o dado e aí você anda, né, com seu bonequinho, peãozinho ali aquela quantidade de casas, né, não te dando muita escolha, né, ficando às vezes um jogo completamente independente da sorte né, mas os dados, eles também podem ser utilizados para aleatoriedade, né, de uma forma bem interessante, né uma dessas formas que eu particularmente gosto muito é quando você usa o dado para determinar a ação que você pode fazer ou que você vai fazer. Quer saber diferentes tipos de jogos que usam esse tipo de mecanismo? Então, continua assistindo aí depois da vinheta. Bom, galera, então eu escolhi aqui 5 jogos que usam essa seleção de dados aí para poder fazer para vocês aí aquela seleção de ações dos jogadores, onde você usa os dados para fazer as suas ações, não para determinar, né, o que que vai acontecer no jogo, tá Então, o primeiro jogo que eu escolhi aqui foi o Castles of Burgundy um clássico aí do Stefan Feld, um designer aí famosíssimo, né, conhecido até por jogos mais pesados mas o Castles of Burgundy não é um jogo tão pesado assim, fugindo um pouco aí do padrão do Stefan Feld mas é um dos seus jogos mais conhecidos com toda certeza Nesse jogo você tem que meio que construir ali o seu castelo e para isso você vai pegar algumas peças ali do tabuleiro central você também pode, dependendo ali da ação que você fizer, vender algumas mercadorias, né e no seu turno, né, você vai estar rolando dois dados da sua cor, né e aí você vai usar estes dados para poder fazer as suas ações então, por exemplo, para você tirar um tile do tabuleiro central e trazer para o seu ainda sem colocar ali no seu reino, né, você precisa de um dado que tenha face de acordo com a região ali onde está aquele tile, né, que eles ficam distribuídos ali no tabuleiro, né e da mesma forma, né, para você poder colocar um tile, né o seu reino ali, ele tem regiões com diferentes números de dados você tem que também gastar um dado com o número da região onde você quer colocar então, assim, o jogo te dá várias opções, né a mesma coisa que para vender também mercadoria você precisa de um dado que bate ali com o número daquele tipo de mercadoria, né então, você pode usar os dados ali para várias coisas, né você tem várias opções, tipo, qual tile que você quer pegar, né que tem vários ali em cada região, né ou como que você vai colocar, ou o que você vai priorizar é um jogo bem estratégico, mas que você usa os dados aí para fazer as suas ações, né e vale ressaltar que você também tem umas fichinhas que são os trabalhadores ali que você pode usar eles para manipular os dados tanto para cima quanto para baixo o valor, nesse caso, nesse jogo, por exemplo, tem um valor maior ou menor é indiferente, né, o que vale é o número em si, né mas, por exemplo, se você tem um dado que você não consegue usar ele para nada você pode trocar ele por trabalhadores que vão te ajudar a manipular os dados nas próximas rodadas certo, então vamos para o segundo jogo aqui que é o Fantastic Factories é um jogo que está chegando aí no Brasil, né ou, dependendo de quando você está assistindo, chegou há pouquinho, né onde você tem ali uma fábrica, né você começa ali com um tabuleirinho individual onde você basicamente tem uma fábrica que pode gerar recursos e você tem as cartinhas onde você vai construindo novas partes da sua fábrica, né então, uma coisa legal nesse jogo é que dependendo da face ali do dado você vai ter efeitos diferentes dependendo de onde você colocar o dado, né para ganhar diferentes tipos de recursos ou, por exemplo, tem algumas cartas que para você poder colocar o dado ali você precisa de dois dados iguais ou você tem uma carta, às vezes, que você precisa ter o valor 1, ou o valor 6, ou um valor específico, né além de cartas em que, por exemplo, o valor do dado, ele importa, né então, por exemplo, tem cartas que você bota um valor de dado, né por exemplo, você ganha alguma coisa referente àquele valor de dado nesse caso, tem um dado com valor maior é melhor mas, tem algumas cartas, por exemplo que você coloca um dado e tem que pagar a mesma quantidade de recursos que tem naquele dado para poder, como é que fala para poder fazer uma determinada ação normalmente ganhar uma pontuação uma coisa assim e, nesse caso, é melhor ter um dado mais baixo né, porque você vai ter que pagar o recurso igual ao valor daquele dado então, bem interessante esse mecanismo, né porque dados altos e baixos são bons ou ruins em diferentes situações então, às vezes, você ter dois dados uns, né se você precisa de dois dados iguais independente do valor é excelente às vezes, melhor do que um seis por exemplo, dependendo das suas cartas uma coisa assim inclusive, nesse jogo cada jogador rola por rodada quatro dados mas, tem alguns efeitos que te dão dados adicionais então, isso aí é bem bacana que você pode ir até aumentando a quantidade de ações dependendo da quantidade de dados que você tiver né, então as suas ações ali vão sendo feitas ali a partir dos dados na expansão existe um novo tipo de recurso que parece uma pílula com mais e menos ali né no jogo base ele tem ali algumas cartas que você pode gastar recursos para manipular os dados ou para reenrolar os dados mas, é a expansão ela te dá um recurso novo e esse recurso você pode gastar para alterar as faces dos dados eu estou louco para chegar à expansão aqui, né eu já tenho base para poder experimentar que parece que isso vai dar uma boa mexida aí no jogo né aumentando ainda mais esse fator aí de manipulação dos valores dos dados então, o segundo aqui que eu falei foi o Fantastic Factories bom, vamos para o terceiro aí também um jogo recente aí que chegou é o Under Fallen Skies um jogo totalmente solo né é um jogo para jogar de um jogador que não é um modo solo ele é só solo se você quiser jogar com mais gente obviamente vocês podem jogar juntos ali discutindo as decisões mas é um jogo digamos assim originalmente vai ser jogado solo tá esse jogo eu achei brilhante a forma que ele utiliza os dados para começar você tem três dados cinzas e dois dados brancos né que você vai na sua vez alocar estes cinco dados então a primeira questão é o seguinte quando você aloca um dado branco você tem que rolar todos os outros que sobraram então até a ordem que você vai colocando eles pode ser importante você tem um seis que você quer muito utilizar né você às vezes pode colocar ele antes do dado branco às vezes você tem resultados bons nos dois dados brancos aí qual que você vai colocar porque você vai perder o outro que vai ter que rerolar né então tudo isso aí são coisas que você tem que considerar né ou às vezes se você não teve uma rolagem muito boa você pode por exemplo já alocar um dado branco logo de cara para tentar rerolar os outros e conseguir um resultado melhor primeiro fator interessante o outro fator é o seguinte você tem o jogo ele tem uma cara assim danada de Space Invaders né então assim quando você aloca você vai alocar na sua vez um dado por coluna né então você pode você começa normalmente com poucas opções à medida que você vai escavando né como se fosse criando novas áreas né você vai tendo opções para baixo assim na mesma coluna quando você coloca um dado não só você faz o efeito daquele lugar como as navezinhas que estão naquela direção elas descem e isso daí pode dar um problema né porque dependendo de onde ela parar ela pode ter um efeito ela pode tanto parar num lugar que você potencialmente pode conseguir destruir ela como ela pode parar em um lugar onde por exemplo ela vai te dar um efeito negativo né e lembrando que se ela chegar na sua cidade ela vai te causar um dano né então você não pode tomar muitos danos durante uma partida senão você perde né então assim a medida o dado ele tanto serve para determinar a sua ação nesse caso um valor alto é bom mas por outro lado ele vai fazer também a navinha descer aquela quantidade de lugares então você fica ali meio poxa eu tenho que pensar tanto ali na navinha quanto nesse outro lado então você tem que balancear as coisas dependendo do estado do jogo às vezes você vai preferir não fazer uma ação tão boa para fazer a navinha descer menos ou aqui você vai sacrificar um pouquinho porque você precisa muito daquela ação por causa da navinha muito 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 interessante gostei demais desse jogo né aí tem ali gestão de recursos e tudo mais muito legal mesmo como funciona essa alocação de dados no Under Fallen Skies bom vou para o quarto jogo aqui da lista que é o Steampunk Rally né eu agora peguei ultimamente o Steampunk Rally Fusion né que seria ali uma seria uma segunda caixa base que inclusive você pode misturar com a primeira eu peguei a Atomic Edition que já é as duas juntas né então o Steampunk Rally é um jogo ali também ele tem um pouquinho ele assim com o Fantastic Factors ele tem um pouquinho a questão do Engine Building né que você ir criando ali uma linha ali de efeitos que vão um vai alimentando o outro né você consegue fazer os combos ali né e de certa forma você é um cientista famoso e você vai montando ali as suas máquinas né a sua máquina e aí você tem dados no caso ali você tem o dado amarelo que é a eletricidade você tem o dado azul que é vapor e você tem o dado vermelho ali que seria um carvão uma coisa assim então você tem que ir alimentando a sua máquina e aí independente das partes que você tem você pode ter uma parte que vai produzir mais dados você pode ter uma parte que vai fazer a sua máquina andar para o final é uma corrida né você tem que tem um tabuleirinho lá onde você vai andando né aí você pode causar dano na sua máquina a pista pode causar dano na sua máquina tem efeitos que protege a sua máquina né e aí assim uma coisa que é bem interessante nesse jogo é o seguinte normalmente nesses jogos de alocação de dados você coloca o dado e no final do seu turno ele sai nesse jogo não o dado ele fica então para você conseguir tirar um dado ou você precisa de ter uma carta ou alguma coisa que faça um efeito que tire aquele dado ou você precisa de gastar ali recursos né na próxima rodada para conseguir tirar aquele dado e aí por exemplo cada recurso que você gasta você diminui em dois só o dado né então por exemplo se você tem um dado ali com valor dois né com um recurso você consegue tirar ele agora um dado com valor seis ele vai ter ali vai precisar de seis de três recursos para poder tirar ele fora ou seja, é caro né então às vezes um efeito ali que é dependente do valor do dado né um seis pode ser um baita efeito mas vai ser muito difícil tirar aquele dado depois né então assim ele você tem que ir gerenciando porque se simplesmente for tacando dado ali na sua máquina vai chegar um ponto que você não vai ter mais onde colocar você não vai ter mais efeitos bons para colocar lembrando que essas cartas que você vai colocando na sua máquina é um draft que você faz no início do turno ali com outros jogadores né então você tem a chance ali de ir variando escolhendo o que que é melhor ali para você sendo que você pode sempre descartar uma carta para pegar alguns dados para você rolar na sua rodada que também é importante você precisa de dado afinal para poder alocar né então bem interessante a forma que acontece tanta manipulação de dados essa questão de alocar e também ter que desalocar faz com que o steampunk ali seja bem interessante nessa versão fusion que foi a nova caixa né inclusive ele vem com os dados que ele que ele tem valor ao invés de ser de 1 a 6 é de 4 a 9 né tem alguns efeitos que te dão esses dados fusion né só que esse dado ele tem um porém porque ele não pode ser desalocado então o momento que você colocar ele né por ele pelo fato dele ter um e ele também é como se fosse um coringa ali de cor né porque nas cartas você também tem lugares para cada cor então quando você aloca um desse né às vezes pode ser um efeito muito poderoso né porque vai até 9 mas você não pode mais tirá-lo tá então os dados fusion fica ali o máximo que você vai conseguir fazer às vezes é destruir aquele pedaço da sua máquina para dar lugar a outros certo então esse foi o quarto jogo o steampunk rally certo então vou para o quinto jogo agora que é o revolta em sanvilano aí ó um jogo meu aí na lista né mas eu escolhi ele não pelo fato dele ser meu mas por ele ter uma mecânica ali na hora dos dados interessante né então todos esses jogos que eu falei quando você aloca os dados você aloca os dados seus né o o revolta em sanvilano ele você vai selecionar ali de dados comuns né então nesse jogo você tem quatro cores de dados né azul, vermelho, verde e amarelo tá e você vai rolar eles né e você vai colocar ele em uma determinada posição num tabuleirinho certo então às vezes a ação que você pode fazer ela depende do número do dado da cor do dado e da posição onde você tá tirando o dado então você pega o dado ali e aí você pode usar né aquela posição naquele número naquela cor pra por exemplo adicionar é um jogo de roll and write né pra você adicionar um ícone em uma numa das posições ali da folhinha central onde aquilo ali se encaixa né e aí você tem por exemplo cinco dados né que você vai poder selecionar pra sua ação e aí você tem mais três dados que estão na fila então você já sabe mais ou menos que dado que vai entrar e ele entra onde você tirou então e aí aquele dado que você usou depois você re-rola ele entra no final da fila então você vai ter mais ou menos ali uma previsão do que que vai entrar onde vai entrar às vezes você pode tentar manipular isso aí pra que as coisas entrem onde você quer certo meio que da forma que você quer certo então assim esse mecanismo aí é bem interessante né você também pode traçar rotas nesse caso você seleciona um dado e aí você só utiliza o número que está ali então é uma forma às vezes também de dar uma limpada de tirar um dado ali que tá meio que no caminho ou não tem muita coisa pra fazer aí nesse caso só importa o número do dado mas para as ações de desenhar ícone você não considera tanto o número quanto a cor quanto a posição onde aquele dado está né no tabuleiro central ali então fica e aí também você à medida que você vai jogando né você tem vai pegando ícones você tem um ícone ali de heróis e aí os heróis você pode usar também pra fazer aquela manipulação marota ali dos dados que pode ser bem interessante pra você né então assim obviamente não expliquei cada um desses jogos em detalhe mas a ideia foi explicar como que essa questão de você usar o dado né usar um dado pra fazer uma ação pode funcionar em diferentes jogos né a gente tem aí por exemplo mais ou menos no esquema do Fantastic Factory que a gente chama de alocação de dados meio como se fosse um trabalhador que você vai colocando ali mas também tem várias outras formas várias outras mecânicas que utiliza também os dados ali para ações né que também são bem interessantes de uma forma bem diferente como eu falei né os dados não é só rolar e andar né eu tenho várias formas interessantes eu acho que cada jogo desses que eu citei utiliza os dados de uma forma bem única que vale a pena certo galera então é isso um abração tô deixando inclusive pra você que não conhecem do Revolta do Sub-Vilano né o link aí embaixo onde você pode baixar o jogo de graça certo esse jogo aí é free né é um jogo roll and write então é bem tranquilo de você imprimir e jogar certo então abração pra você e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto